Brama, Goodbon e Brasaburgers apresentam Fai-se em Dayatuba 2015. De 6 a 16 de agosto, os melhores competidores do país vão disputar uma grande premiação nas modalidades de Tim Penny, Três Tambores, Cutiano e Touro e ainda sete grandes shows. Dia 6, Henrique e Juliano. Dia 7, Jota Quest. Dia 8, Cabaré. Dia 13, Munhoz e Mariano. Dia 14, Lucas Lucro. Dia 15, Fernando e Sorocaba. Dia 16, Rio Negro e Solimões. Vamos beber, vamos beber. Fai-se em Dayatuba, fazendo história. Realização, Companhia Azul e Clube do Boi. Fai-se em 2015 é aqui na TV em Dayatuba. E hoje estamos aqui para acompanhar o show do Lucas Lucro. Estamos aqui no palco, vamos estar trazendo aqui todas as informações, entrevistas. O pessoal aqui, a noite promete, muita gente aqui, daqui a pouco a pista vai ser liberada. Neste exato momento nós estamos tendo prova de tambor. O pessoal já começa a chegar, muita expectativa para o show do Lucas Lucro. Então você, fique ligado aqui na TV em Dayatuba, porque você sabe. Fai-se em 2015 é aqui na TV em Dayatuba. Pessoal, eu estou aqui no palco onde, daqui a pouco, Lucas Lucro vai estar aqui apresentando o show sensacional que acontece aqui na Fai-se em 2015. Pode dar uma olhada, a bateria, ela já está começando a ser montada. Pessoal, os músicos já estão chegando e nós vamos estar acompanhando tudo que acontece nesse show tão esperado pela cidade de Dayatuba. Fai-se em 2015 é na TV em Dayatuba. E eu estou aqui com o apresentador, o Aguinaldo, ele que está comandando todas as noites aqui dos shows. Aguinaldo, eu acredito que para você deve ser uma emoção tão grande de ver um público aí presente, acompanhando. Porque Fai-se é a principal festa de Dayatuba. E a principal festa de Dayatuba, você tinha que comandar, não tem outra pessoa. Dene, é um prazer falar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos aí na audiência da nossa TV em Dayatuba. Bom, é o seguinte, essa festa é uma festa grande. Ela tomou uma proporção muito grande no estado de São Paulo e hoje é referência, não é? Então, claro, a gente tem esse prazer maravilhoso de fazer parte dela. Por quê? Porque é uma referência, é uma vitrine para os profissionais que trabalham aqui. E com certeza a gente fica muito feliz de estar presente com toda essa turma aqui que faz essa festa maravilhosa em dois finais de semana. E nós estávamos comentando, né, ao longo da semana, que o mais interessante é a presença da família. A criança, o pai, a mãe, todo mundo vindo curtir aqui, que é uma coisa que volta a resgatar a família de Dayatuba. Perfeito. A FAICI tem uma tradição. São 27 anos de história, não é? Fazendo história. Então você pega aí, Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Dayatuba. Uma feira que começou para a família, não é? No Centro Esportivo do Trabalhador. E hoje essa festa maravilhosa aqui no Recinto. E, claro, final de semana voltado totalmente para a família. Sábado e domingo por aqui, portões abertos, das 10 às 17 horas. E todo mundo convidado a estar realmente aproveitando essa festa maravilhosa de portões abertos. E deixa eu te falar um negócio para você. Nós estávamos aqui filmando e nós vimos lá o touro sair por cima ali do cercado ali. Você não ficou com medo, não? Não, não. A gente já está acostumado já, né? Mas, claro, até aproveitando esse gancho que você está falando aí, falar um pouquinho dos animais. Esses animais, na verdade, são atletas também. Por quê? Temos os atletas que são competidores e os touros também. São preparados para isso. Musculatura, condicionamento, alimentação balanceada desses animais. Então, são animais bem cuidados para que possam dar um espetáculo. E eles, na verdade, têm a profissão de trabalhar somente 8 segundos por noite, né? Então, quer dizer, é pouco trabalho para um belo trabalho de preparação desses animais que são tratados com muito carinho pelos donos deles, viu? Pode ser. Inclusive, nós fizemos a matéria sobre esse assunto para mostrar, para desmistificar isso aí, que o touro é maltratado, que o touro é rasgado, que ele é sofrido. Eu vou te falar uma coisa. Pelo que eu vi, os touros são muito bem tratados e você falou com propriedade. Verdadeiros atletas. Com certeza, verdadeiros atletas e que fazem o espetáculo também na arena, não é? Por quê? Os juízes, quando eles analisam uma montaria de rodeio, 50% da nota é dada ao atleta que vai em cima do touro. E os outros 50% vai para o touro. E aí soma-se a nota para dar os 100%. E nós até fizemos uma brincadeira lá no programa, que muito peão não é tratado igual ao touro. É verdade. Isso é verdade mesmo. Se você for acompanhar um profissional, por exemplo, tem aí o Paulo Emílio, que é um dos grandes criadores de bois puladores no país. Ele tem uma boiada muito bem cuidada. E se você for conhecer o esquema que ele faz de tratamento, muito mais que o Hotel 5 Estrelas aí para muitos peões. Então tá certo. Tá vendo por que ele comanda aqui? Sabe tudo esse homem aqui, Guilhermeu. Obrigado mais uma vez. Você sempre gentil com a TV em Dayatuba. Agradeço. E eu tô aguardando você lá no programa, lá, pra gente falar sobre a FAICI, viu? Nós vamos sim. E olha, parabéns ao trabalho de toda a equipe de vocês aí, dando um show de cobertura aqui na FAICI e pela cidade de Dayatuba. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto